Olá, seja bem-vindo ao canal, meu nome é Alexandre Neves e vamos continuar a série com os vídeos de FreeCAD 3D abordando nessa continuidade exatamente as dúvidas que eu venho recebendo com relação a parte da modelagem neste vídeo vamos entender como fazer essa modelagem através de um roteiro que eu vou deixar aqui com sugestão para vocês de forma com que você consiga fazer o seu modelo seguindo essa sequência então esse roteiro que eu criei aqui ele é exatamente para quem tem dificuldade ainda em trabalhar com as restrições e ele consiste no que? ele consiste primeiro fazer a verificação das coincidências dos pontos que muitas vezes você acaba desenhando e não verifica se existe essa coincidência entre os pontos logo depois de você estar desenhando, de você estar modelando, você criar as restrições geométricas o que são essas restrições geométricas? são as restrições de tamanho do elemento então você desenhou ali o teu elemento geométrico, o teu retângulo, a linha, o teu círculo e você não se atentou a essas restrições geométricas fazendo primeiro essa restrição, as condições geométricas do que você está montando no modelo vai ficar mais fácil porque depois você só vai trabalhar com as restrições geométricas mas na parte de posição do elemento dentro do modelo agora separando o que são essas restrições e o que é o elemento geométrico na barra das restrições nós temos todas essas restrições coincidência, fixação de ponto em objeto restrição vertical e restrição horizontal que faz parte dessas restrições iniciais paralelismo, perpendicularidade, tangência, igualdade, simetria que nós vamos abordar aí em outros vídeos a parte de bloqueio depois nós temos aqui a dimensão horizontal e a dimensão vertical que caracteriza a restrição geométrica tanto de posição quanto de tamanho e o círculo onde você restringe raio ou diâmetro e também restrição de ângulo então aqui nós temos a tabelinha aí com restrição geométrica pois disso nós temos o que? nós temos as ferramentas dos elementos geométricos eu posiciono sempre essa ferramenta do lado da ferramenta de restrição para poder ficar mais fácil de entender e conseguir fazer o modelo de uma maneira mais fluida então aqui nós temos o ponto a linha, o arco, o círculo, a elipse a spline, que seria uma linha especial a polilinha, o retângulo os elementos geométricos triângulo, quadrado, pentágono, hexágono e o elemento de ranhura feito isso daí nós vamos continuar nessa série e vamos fazer um modelo que seria esta peça aqui então vamos para o nosso modelo vamos aqui criar um arquivo novo esse arquivo novo vou alterar aqui para a bancada a parte design criar um sketch escolher um plano aqui depois escolher o plano x e y mesmo e vou começar a fazer o desenho do elemento pensando sempre de que forma? na simetria então eu vou criar aqui as linhas primeiro de forma com que se vocês acreditam trabalhar com polilinha de uma maneira mais fácil tudo bem se não você pode começar a criar apenas por linhas eu vou fazer das duas maneiras então se eu pegar a linha eu vou criar aqui uma linha próxima de uma vertical uma outra aqui próxima de uma horizontal que é exatamente o problema que estão relatando aí com relação aos a colocação dessas linhas e não ficarem presas então aqui eu criei uma parte e observa que a única linha que ficou horizontal foi essa daqui então o que eu vou fazer? vou começar a fazer a junção desses elementos usando o que? usando a coincidência aqui vou sair do comando linha ESC e vou selecionar a coincidência de pontos começando com esses elementos aqui em cima então essa linha eu vou pegar o ponto de todas elas e fazer o que? fazer uma junção observa que aqui ainda nós temos linhas que não são horizontais e não são verticais ainda então eu venho aqui linha vertical eu seleciono o que eu quero como linha vertical e linha horizontal eu vou selecionar o que eu quero como linha horizontal observa que as restrições foram sendo colocadas e os elementos já estavam coincidentes com relação aos pontos a partir daí eu vou continuar a fazer o desenho usando o que agora? eu vou usar o polilinha então a ideia de coincidir pontos é essa que eu passei agora e a ideia de restringir linhas horizontais e verticais vai ser utilizando essas duas ferramentas que estão aqui vou usar aqui o comando polilinha e vou dar sequência no desenho que foi proposto então aqui eu não vou me preocupar agora com relação àquela parte de deixar horizontal ou vertical porque automaticamente quando você usa a polilinha ela já deixa mais ou menos na condição que você quer então o modelo ele vai ter uma cara parecida com isso daqui onde eu vou juntar esses elementos desta forma observa que eu tenho aqui uma junção desses elementos que eu poderia ter feito de que maneira? vou sair do comando eu vou apagar esta linha aqui e vou fazer uma coincidência entre esses dois pontos então eu vou pegar este ponto e vou coincidir com aquele outro ponto que está aqui agora eu vou começar a trabalhar com o que? vou começar a trabalhar com as condições geométricas o que são condições geométricas? vou colocar as dimensões que estão no modelo para eu poder depois restringir posição então com isso eu vou começar com restrição geométrica horizontal restrição geométrica horizontal primeiro tenho este cara aqui desta ponta até esta ponta que ele tem 60 milímetros vocês vão observar que vai acontecer uma coisa que vai ficar tudo torto mas não tem problema só você dar um comando ESC você desloca as outras linhas aqui para você ficar mais tranquilo com relação ao teu modelo porque senão muita gente acaba achando que está fazendo errado e não é isso é que como isso aqui ainda está solto você precisa sempre estar posicionando aqui eu tenho 60 eu vou pegar deste ponto até a origem vou trabalhar com a simetria também vou colocar aqui como sendo 30 lembrando que quando você trabalha nessa dimensão aqui você procura sempre trabalhar com os pontos porque se você for colocar distâncias de linhas ele não vai aceitar porque ele está fazendo restrição de pontos agora eu vou pegar esta distância que está aqui entre estes dois pontos horizontal também ali no desenho ele tem 48 vou fazer outra restrição aqui entre este cara e a origem que vai ser 24 agora eu vou pegar a altura que vai ser de 24 também então esta altura aqui é dimensão vertical então eu vou pegar deste ponto até este ponto com 24 mesma coisa vai valer para este lado o que eu posso fazer se vai valer para este lado eu posso utilizar a ideia de igualdade então como que é a ideia de igualdade eu fiz o primeiro coloquei a primeira dimensão aqui eu venho aqui em cima barra de restrições é igualdade seleciono igualdade seleciono quais são as linhas que vão ser iguais e ele traz para nós o tamanho correto para as duas aí nós temos uma outra linha ali que ela tem 30 milímetros então eu venho aqui como vertical vou restringir aqui como sendo 30 milímetros novamente vou usar o comando de igualdade selecionando esta linha com esta linha então são duas linhas iguais e vai observando que conforme você vai colocando essas condições o número de graus de liberdade vai sempre diminuindo e teria que ser desta forma mesmo então agora eu tenho uma dimensão aqui em cima que ela é de 35 então eu vou pegar a dimensão vertical aqui deste ponto até a origem vai ser de 35 não se preocupa que se acontecer isso daí porque nós temos que depois posicionar esse elemento e à medida que você vai distanciando você consegue trazer próximo do que você quer então ainda nós temos ali três graus de liberdade onde nós vamos colocar as outras dimensões essa dimensão que tem aqui é uma dimensão horizontal que vai ser uma dimensão de 18 ou melhor 24 milímetros e eu tenho uma outra restrição aqui que é uma restrição com 18 milímetros esta linha ela vai ter 18 e ela é igual a esta linha que está aqui então observa que ainda tem um grau de liberdade então se eu for querer colocar essa dimensão de 18 como igualdade aqui olha o que vai acontecer selecionei igualdade selecionei a linha e selecionei a outra linha ele já vai apontar que tem uma restrição então eu não preciso fazer isso é só voltar aqui porque ele já vai considerar que 60 menos 18 menos 24 aqui já vai ter os 18 e aí o que eu vou fazer eu vou ver o que está acontecendo aqui o nosso modelo ele não tem deslocamento aqui o único deslocamento que ele está aqui é apenas na vertical então agora sim nós vamos entrar com o comando de restrição na posição para ele poder ficar preso a um elemento geométrico que o software possui qual seria essa melhor condição se eu pegar prender qualquer um desses pontos aqui que eles estão ao longo de uma mesma linha se eu prender neste eixo eu já vou ter meu modelo restrito como que eu faço isso eu venho aqui com essa restrição de fixar um ponto no objeto seleciono ali o ponto que eu quero fixar e seleciono o objeto que no caso vai ser o nosso eixo nosso exemplo já fica ali totalmente verde onde ele já está totalmente restrito então a sequência foi exatamente o que? coincidências pois verificação de horizontalidade e verticalidade verificações de igualdade e fixação do ponto em relação ao objeto então nós já temos nosso modelo totalmente restrito fecho ele aqui com o close eu só vou mudar a forma de visualizar para poder ficar mais fácil de enxergar como vai ficar nosso modelo e vou fazer a extrusão lembrando que a extrusão eu vou encher com o esboço selecionado essa extrusão ela vai ter de 36 milímetros eu posso usar essa extrusão se eu quiser modificar essa extrusão o que eu faço? eu clico aqui no pad duplo clique eu posso alterar a extrusão posso colocar aqui por exemplo simétrico ao plano uma condição legal de trabalhar sempre trabalhar com simetria também no plano se eu tenho alguma coisa para poder modificar no sketch eu abro o que eu acabei de fazer em termos de 3D vou procurar o sketch que eu quero modificar dou um duplo clique aqui ele abre para mim o sketch novamente então essa sequência é uma sequência que muita gente acabou apresentando dúvida também e agora eu vou fazer o que? agora vem um caso onde eu vou criar a ranhura o slot então vou criar aqui um esboço esse slot ele vai ser vertical então ele vai cortar a parte de baixo aqui vou selecionar aqui uma ranhura que seria o slot vou desenhar esse slot aqui na vertical a dimensão desse slot entre os centros ele vai ter 18 vou até aproximar aqui para poder ficar melhor para poder enxergar então eu vou pegar uma distância vertical vou fazer aqui que ele tem 18 observa que eu estou em restrição geométrica eu não estou em restrição de posição porque eu ainda não posicionei esse elemento dentro do modelo depois eu vou pegar a largura dele que aqui é horizontal então essa largura aqui eu posso fazer entre esses dois pontos ele vai ter 8 milímetros então restrição geométrica para o slot já foi feita o que eu preciso agora é trazer esse slot para cá e fazer a restrição em termos de posicionamento como ele vai ter simetria em relação a origem porque eu trabalhei com simetria ao plano vai ficar mais fácil para a gente poder fazer então procura sempre trabalhar desta forma sempre com a simetria em relação a origem ou a linha que você quer trabalhar no desenho ele pega aqui deste ponto até a origem pode ver que ela vai sair uma dimensão horizontal vou pegar aqui essa dimensão horizontal vou colocar como sendo 10 e em relação a origem na vertical eu vou pegar aqui restrição vertical deste ponto com a origem ele vai ter 9 milímetros observa que ele tem ali uma condição de simetria em relação ao que nós temos na origem estou afastando as cotas para poder visualizar melhor então aqui nosso modelo já foi feita a restrição geométrica quando eu desenhei o slot antes e fora da peça para depois eu levá-lo e trabalhar com a restrição de posição fecho aqui o nosso modelo ele já criou aqui o novo sketch e eu vou criar o vazio então para criar o vazio seria o que? seria uma extrusão invertida vamos dizer assim você está retirando o material seleciono aqui no vazio e vou escolher através de todos ele vai fazer o corte ao longo dos dois elementos que estão localizados aqui dou um ok e a mesma coisa se você quiser fazer alguma modificação na no corte você vem nessa primeira aqui que seria o pocket e se você quiser fazer uma mudança no slot 2D você tem que ir lá no sketch sempre pensar dessa forma e usa a árvore para poder facilitar na hora que você está fazendo o modelo está aí o nosso modelo o segundo modelo que nós estamos fazendo para essa série e mostrando exatamente aquele roteiro que eu tinha abordado logo no início falando sobre as coincidências falando sobre as restrições geométricas e falando sobre as restrições de posição espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostou chegou até aqui deixa seu like aí no vídeo não esquece de fazer sua inscrição no canal e até o próximo vídeo